Música Parece que eu não tenho mais amigos Que por fim fiquei sozinha E eu tenho que me filhar Vai sair dentro da promessa Que um dia Deus fez para mim De repente eu sinto a sua graça Sua voz eu começo a ouvir Me dizendo vai Me dizendo vai Eu vou ter verdade, eu vou poder do bom É você que vem, se você é campeão Deus vai atacar o meu lindo, vai me ajudar No meio do deserto, na folha do mar Eu vou seguir em frente, não vou desistir Eu vou votar pra Deus, pra isso é que eu nasci E se acaso a noite me quiser chorar Eu sei que de manhã eu sei me consolar Abraça-me, ajuda-me Levanta-me, levanta-me Levanta-me, restaura-me Abraça-me, ajuda-me Levanta-me, Senhor eu confio em Ti Dar o beijo, é que de manhã eu estou É você que deanim enviar Eu amo a Deus, não vou a Ana Eu vou poder do Deus, não vou a Igreja A minha 애ca Deu a minha é que eu estou Eu vou poder do Senhor Eu vou fazer do Senhor Vai sair dentro da promessa Que um dia Deus fez para mim Aí de repente eu começo a sentir sua graça A sua voz eu começo a ouvir Dizendo o quê? Me diz eu não vai Me diz eu não vai Eu vou ter piedade, eu vou comer do pão Eu vou seguir em frente, eu vou ser campeão Deus vai andar comigo, vai me ajudar No meio do deserto, na fúria do mar Eu vou seguir em frente, não vou desistir Eu vou louvar para Deus, pra isso que eu nasci E se acaso a noite me fizer chorar Eu sei que demora o Deus, vem me consompar Abraça-me, ajuda-me Levanta-me, restaura-me Abraça-me, ajuda-me Levanta-me, restaura-me Abraça-me, ajuda-me Levanta-me, levanta-me Abraça-me, levanta-me, levanta-me